A Toledo é a Toledo do Brasil, indústria de balanças limitada. A Toledo, ela sempre teve uma presença muito predominante na indústria e o primeiro modelo de balança feito aqui no Brasil, desenvolvido no Brasil, um dos primeiros, recebeu como nome de produto PRIX. Com o decorrer dos anos, nós vimos que a gente podia utilizar o nome daquele produto especificamente destinado ao mercado comercial. A gente entendeu que dá para usar na indústria, em serviços, em tudo que a gente fazia. Por conta da credibilidade, do conhecimento, do alcance e da sonoridade que ela tinha e que ela tem, então a gente adotou como nossa marca, em substituição à marca Toledo, a marca PRIX, embora a gente seja a Toledo. Com essa mudança, essa transição, a gente começou praticamente um trabalho do zero. O difícil, o que é? Você começar com uma marca que ainda é desconhecida. O positivo é a experiência profissional. Você ver o nascimento de uma marca e acompanhar todo o processo ali, desde o início da criação do logo, do primeiro rascunho, de todo o desenvolvimento dela. O nome surgiu na década de 80, veio da associação de Grand Prix. Na hora do desenvolvimento do logo, a gente falou, bom, se remete a prêmio, como é que a gente pode simbolizar isso? Qual foi o primeiro insight? Medalha. Foi daí a junção de prêmio, com o círculo no entorno, as letras aumentando gradativamente justamente para simbolizar isso, do ganho de massa, vamos dizer assim, que é o nosso know-how, que é trabalhar com pesagem. Na identidade visual, a gente manteve as cores, que é o tradicional da empresa da Toledo era o azul. A gente trouxe isso para a marca PRIX, manteve o azul. Pequenos ajustes de tonalidade, mas manteve a essência da marca ali. Então, qual foi a estratégia? Chega de fazer novos logos para cada produto, a gente foi tentar unificar esse PRIX e replicar para todos os produtos do varejo. Isso veio junto com até uma mudança de layout dos produtos. A gente tinha uma balança com o branco, com o azul, aquela coisa mais tradicional da empresa de comunicação da Toledo do Brasil. E a gente migrou para uma cor mais neutra, para um preto, que deu um apelo bem tecnológico. Foi aí que a gente buscou parceiros para fazer um estudo de mercado e achar a melhor forma de você bater no PRIX e saber que está referindo a pesagem, a balança, a Toledo do Brasil. O PRIX, na verdade, é a evolução da Toledo do Brasil. No varejo, cenário perfeito. A gente tinha a indústria como desafio. Indústria é uma negociação B2B, são empresas conversando. Então, os produtos... Era legal você falar com a Toledo e vir um produto Toledo. Mas, conforme a gente foi inserindo os produtos PRIX na indústria, a gente teve que educá-los a entender que PRIX é Toledo do Brasil. A Toledo do Brasil é a fabricante dos produtos PRIX e as soluções são cada vez melhores. A gente foi chamado para fazer um slogan e, na verdade, a gente percebeu que não era só um slogan. Não é uma frase. É uma questão de posicionamento de marca. Como que ela é percebida, não só pelo mercado, mas dentro da própria empresa, por todos os consumidores, pela sociedade. Uma coisa que ajuda a gente a encontrar um posicionamento, uma personalidade para a marca, que vai influenciar em toda a comunicação visual, textual, é a utilização dos arquétipos do inconsciente coletivo. O herói, o sábio e o criador. Então, nós temos esses três arquétipos que juntos formam uma personalidade. PRIX tem tanto peso quanto a marca Toledo. Toledo é extremamente conhecida. O Brasil inteiro conhece Toledo. Olha que frase legal. O Brasil inteiro conhece PRIX. A gente começa a falar que você já conhece PRIX. Porque é Toledo, não tem mudança. Você já conhece. As pessoas precisam ter algum tipo de associação mais direta com relação a Toledo no Brasil. Isso é inevitável. Não tem como fugir disso. E a gente acaba chegando no final, na conclusão do slogan, que é quem põe na balança, escolhe PRIX. A gente precisa importar todo o peso que a Toledo tem para a marca PRIX. A gente precisa fazer essa migração. E a gente criou uma tagline, que ela é variável, ela é customizável. A tagline era feita em duas partes. A primeira parte é PRIX é sinônimo de um adjetivo. Essa é a lógica. Na segunda parte, PRIX é Toledo do Brasil. PRIX é inovação, PRIX é Toledo do Brasil. PRIX é pesagem, PRIX é Toledo do Brasil. Então a gente sempre traz aspectos diferenciais da Toledo para a PRIX associando com o Toledo do Brasil para que os clientes da marca, da empresa, conseguissem fazer essa associação com mais facilidade. Mas a gente queria mostrar que PRIX era sinônimo de pesagem. E a gente traz um elemento que é, imagina uma linha horizontal, como se fosse um fio. E aí o logo da PRIX, que é um círculo, que é a medalha, ele aparece por cima dessa linha e ele exerce uma pressão, que é o peso, a massa dele, curvando essa linha. Isso já representa o que a empresa faz, o segmento que ela trabalha. E isso se torna o principal elemento visual da comunicação dessa nova fase da empresa. O que é marca de verdade é reputação. Então você busca mecanismos para você conseguir trazer ancoragem da reputação daquela marca. É muito comum no mercado a gente trabalhar com a parte visual, principalmente. A parte de sonora geralmente fica em segundo plano. Mas é o que geralmente impacta você sem você nem ver. E aquilo causa uma lembrança de marca tão grande. Você consegue trazer a reputação daquela marca através, às vezes, de um micro-sonzinho que apareceu ali na sua timeline, no vídeo na TV, ou num toque de celular, num clique de botão. Então a gente já tem uma marca que tem uma identidade visual, que tem logotipo, cores, formas, para a gente conseguir trazer variação ali para a nossa identidade, consistência de marca. E a gente veio com a marca sonora que transmite mais um sentido humano, que é a audição. E, de certa forma, isso vai se completando para que a gente consiga, de fato, se relacionar cada vez mais com as pessoas. Então, tudo que a gente pensa aqui no marketing, a gente sempre fala, a gente não está lidando só com empresas. Mesmo a relação B2B, a gente está lidando com seres humanos do outro lado. entender o que é a equipe de marketing, o que é essa empresa, o que essa marca quer transmitir, e sintetizar isso em sons com as minhas ferramentas, com instrumentos, vozes. Quatro letras que podem simbolizar tudo o que essa empresa faz, porque tem produtos de pesagem de diversas áreas. Então, eu escolhi fazer quatro notas para eles poderem animar isso de uma maneira mais fácil também, porque essa marca sonora vai ser acompanhada da animação desse logo, ou não, ela funciona sozinha também. Parte do manual vem o tom de voz da firma, isso também dentro da imersão da marca, como é que a gente quer comunicar. É importante que tivesse essa mulher falando pricks com a dicção boa, com esse tom de voz, para ensinar mesmo que esse X não é mudo. O tempo é música, para eles é frase. Então, é quem põe na balança, escolhe pricks. Isso são dois tempos. Para mim é... E dentro desse meio tem um mush, que é um emblema. Esse whoop, ele é exatamente a máquina funcionando, a empresa funcionando, né? Partindo de uma identidade sonora, dessa síntese toda, construindo uma marca que dura três segundos, né? E disso, sai todo o resto que a gente pode fazer, de trilhas institucionais, de branded tracks para um trabalho mais artístico como esse, como essa música aqui, que está sonorizando esse vídeo. E ela está embutida dessa identidade dessa marca. E é muito importante eu chegar num momento onde essa marca já está sólida. Quando a gente vê esse material pronto, o logo animado, com a música, com o tom de voz, né? Com tudo que a gente pensou, tudo que a gente imaginou em transmitir, a comunicação funciona em todos os sentidos, né? Qualquer estabelecimento Brasil afora que vocês entrarem, vocês verificarão que a marca Prix está presente. A gente está presente nas fazendas, nos portos, nas estradas. E o legal é que você pode chegar no fim da fila do pão, ver aquela marca na balança e dar aquela suviadinha, né? Prix.